Aí eu corro atrás dela, o que ela faz? Ela fica aqui em cima, essa tosca, né? Cismou com o vidro agora e não tem o que fazer não. Agora ela vai ficar aqui, ó, e espera eu entrar pra ela tacar novamente o vidro. Fala que falta o que fazer, agora ela já tem o horário marcado. Todo dia esse horário ela vem. Fala sério se eu tenho mais o que fazer, não? E aí eu consigo pintar meus cachorrinhos? Não, por causa do quê? Porque a Cici tá aqui perturbando eu. O perturbar não é o problema, né? O problema é quebrar o vidro, né? Vai, Cici, coloquei comidinha pra você lá na frente. Ou lá atrás, como você quiser. É isso aí, menina. Cada um com suas batalhas. E a minha tá feroz com essa dona Siriema. Julgo Cici. Estou novamente. Dá pra acreditar? Ó. Ela fica ali, ó. Batendo, batendo. Lá vou eu atrás da Cici. Ó. Bem descaradinha, ó. Olha lá. Ela fica cismando de... Ela acha que tem alguém ali do outro lado. Onde que eu vi que ela vê ela no vidro, né? Reflete ela, sei lá o que passa na cabeça dela. Onde eu abri, ela entrou, aí ela ficou batendo do lado ao contrário. Fala se eu mereço. Te dizer, viu? Agora ela finge que tá me obedecendo, né? Coloquei comida pra ela, mas o mais importante é o quê? Bater no vidro. Finge, pensa que eu não tô te vendo, né? Isso! Corre! Cole! Agora ela passou do outro lado e tá lá comendo a comidinha dela, né? Que eu vou te dizer. Acho, coração. Eu amo ela, né? Nossa, aqui tá muito claro. Não dá pra ver ela. Peraí, deixa eu... Ah, tá. Tá lá agora comendo. Correu, 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 agora tá lá comendo. Eu amo ela. É que assim, quando eu deixo as duas portas abertas, ela entra e aí, às vezes, ela escorrega, né? Bate, pode se machucar, né? Então, eu prefiro deixar essa sala fechada pra ela não se machucar. Tá muito clarinho ela lá, mas tá lá comendo. Por causa do sol, fica diferente, ó. Essa é a dona Sissi. Agora ela vai comer. O que ela vai fazer? Vai voltar. Tô colhendo provas contra você, tá? Porque você já causa o perdido. Ó. Continua. Ela quer entrar de todo jeito. Hum. Corra, corra. Ai, gente. E tão até brigando, ó. Não sei qual é a conversa das duas. Aí, quando ela vê que eu tô aqui, ela sai, finge que não tá vendo nada, né? Isso. Maltrata a mão que te alimenta. Tosquinho o jeito dela correr. Ai, meu Deus do céu. Ai, que tá muita, tá muita luz. Tá muita luz. Aí, ela tá ali, ó. Ela tá vendo eu. Ai, mas não tem o que fazer, viu? Aí ela vai lá, come, né? Volta outra vez pra corrida. Deixa eu dizer. Nossa, o sol tá claro mesmo, ó. Até some a cara da Siriana. Tem nem ângulo pra pôr. Eu amo ela, mas ela tá chata pra dedéu. Tá lá neurótica com o vidro. E ontem ela comeu um passarinho. Acredita nisso? Eu vi ela comendo um passarinho. Só deixou pena. Tadinha do passarinho. O metro parou, o metro aumentou. Tenho medo de termômetro. Tenho medo de altura. Tenho altura de um metro e tanto. Mima pra não morrer. Minha condição. Minha condução. Minha condição. Minha condição. Minha condição.